Mais um review da Hot Toys, agora é a vez do ex-governador Esse é o T-800, interpretado pelo Arnold Schwarzenegger Do filme Exterminador do Futuro 2 Ele tem algumas peças aqui Sobressalentes, com quatro pares de mão Tem até a frase famosa do filme, né? Fale com a mão, fale com a mão Esse braço aqui é a parte que ele... Todo mundo assistiu esse filme, eu acho, então Todo mundo vai reconhecer a parte que ele rasga o braço Pra mostrar que ele é um exterminador É toda articulada Mexe os dedinhos que nem o Homem de Ferro Tudo desanguentado o negócio Mas não é de ferro não, isso aqui é plástico Essa caixa de rosas aqui é a famosa cena que ele encontra a primeira vez o T-1000 No começo do filme, mais ou menos Que ele abre e tem uma Winchester, que é essa que tá na mão dele aqui E regaça o peito do T-1000 Bem legal Legal o Hot Toys ter lembrado disso e colocado isso aqui E a figura em si É perfeito Os detalhes do rosto dele Lembra bastante o ator Tá focando muito... Aí, focou agora Sem o óculos agora Ele também tem aquele negócio do corpo muscular emborrachado Que é aqui no pescoço Né? Não sei se tá pesando muito aí Essa parte muscular emborrachada vem do pescoço até aqui no meio do peito Só O resto é plástico mesmo E ele... Por ser um corpo um pouco maior do que os outros A articulação dele é um pouco limitada no ombro Né? Então ele não vai girar 360 em algumas partes Você também não vai fazer isso por causa dessa jaqueta dele aqui Que é dura, né? Não vai trollar o coitado, né? Mas você vê que é muito detalhado Se você quiser também tem uma... No filme ele usa... Ele tá com a camiseta cinza aqui Mas ele tem a preta também Que ele usa mais no final do filme Eu tô deixando a cinza Porque é um saco ficar trocando isso tudo aqui Enfim Outra coisa que é ruim também de trocar esse braço, viu? Tem gente que tem coragem Isso aqui é ruim pra tirar Essa junta deles aqui Eles conseguiram deixar um negócio difícil Essa... Essa jaqueta dele aqui Não é bem um couro Mas é um material que lembra bastante o couro E eles desgastaram ela de um jeito Que ficou perfeito esse negócio Todo aqui na gola Perto dos botões Aqui atrás também, ó Vou mostrar aqui atrás Parece que é um negócio velho pra caramba Mas na verdade é... É a produção mesmo Tudo isso aqui, ó Essa fivelinha de ferro É perfeito Você vê aqui na base da calça Esse zíper é tudo que mexe Até a bota dele desgastada Você vê essa bota aqui? É um borrachão E a articulação dele Apesar desse material tipo couro Não tá prejudicado Ele mexe bastante Apesar do corpo ser maior também Mais largo Mas ele mexe Não prejudica Nem nada E tem uma arma extra também Aqui, uma pistolinha Básica Carrega Normal Pente sai Tem que deixar igual no filme Fodão aqui assim E pronto Agora não quer entrar Então deixa aqui fora Então é isso Essa figura agora Quando ela saiu Ela tava na casa do preço Da Hot Toys Que é 159 dólares Se eu não me engano 500 e poucos reais Mas hoje Ela tá próxima dos mil reais Provavelmente daqui uns 5 meses Esse negócio vai Chegar Eu não vou chutar preço Não gosto de ficar chutando preço Mas com certeza vai ficar mais caro com o tempo Porque é uma figura muito procurada Então É isso Enquanto o pessoal Ficar alucinado atrás dele Vai ficar caro E é assim que é Então eu vou ficando por aqui O governador vai dar um tiro na sua cara Hasta la vista Baby